A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde E oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita coisa boa! Sábado, Rogério, sábado! E o que que passa na sua cabeça, hein? Que sábado que vem... Tem noite do flashback na Casa de Maria Uma festa para toda a família Com música ao vivo para você dançar Aquelas músicas dos anos 60, 70, 80 E olha, vem caracterizado porque tem prêmio para melhor caracterização, hein? Maravilha, o nosso flashback com canções nacionais, internacionais Rogério, uma nacional e uma internacional, vamos lá? Radio, 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 flashback Cinco, quatro, três, dois, um Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plante, plante, zoom Não vai a lugar nenhum Plante, plante, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim, sim, sim O seu flute, plante, zoom Não vai a lugar nenhum Flashback Para bailar a bamba Para bailar a bamba Te necessito Na boca de graça Uma boca de graça Para mim, para ti Arriba, arriba Arriba, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Meu Deus do céu É bom demais É bom demais E é uma festa que pode toda a família Pra brincar Pra se divertir Nas nossas festas Não tem bebida alcoólica, né Rogério? Então as pessoas Vão pra brincar, né? Ninguém vai pra estir a cara Ninguém vai Louvado seja Deus por isso Que maravilha Mas tem suco Tem refrigerante Aí tem praça de alimentação É, Rogério Tem Você está sabendo? Estou sabendo É uma festa completa, né padre? Ninguém pode dançar de barriga vazia Então tem lá uma praça de alimentação Pra você comer Tomar um suco Um refrigerante Tudo muito bem organizado Olha, realmente vai ser uma festa maravilhosa E o melhor de tudo isso É que você não paga nada pra entrar É só vir com a sua família E se divertir Na nossa noite do Flashback Na Casa de Maria No próximo sábado Às 19 horas e 30 minutos Nós estamos esperando por você Vem dançar com a gente Maravilha, maravilha Mas antes do Flashback Tem missa Tem Corpus Christi Tem visitação do tapete Tem novena Tem tudo isso, padre Na quinta-feira Dia 8 de junho Tem missa de Corpus Christi Às 9 horas da manhã Na Casa de Maria Com a visitação dos tapetes Aí às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Tem a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Com a oração dos três arcanjos Então vem rezar com a gente E, ah, tem um detalhe, viu Pra missa de Corpus Christi Nós estamos pedindo aí A sua contribuição Traz aí as tampinhas de garrafa Casca de ovo Pó de café usado Pra que a gente possa confeccionar Os tapetes aí pra missa Das 9 horas da manhã, tá bom? Pode levar tudo na Casa de Maria Ou então na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Pro dia de Corpus Christi Quinta-feira, dia 8 de junho 9 horas da manhã, então A missa com visitação dos tapetes E às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite A nossa novena Eita semana gostosa, hein? Tremendo O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Derrama sobre nós a Tua força A luz do Espírito Santo Queima, Senhor, em nós toda a tristeza Toda a síndrome do pânico Toda a ansiedade Toda a depressão Toda e qualquer enfermidade Que possa estar se levantando Nosso corpo nesse exato momento Que o sangue de Jesus nos lave Que o Espírito Santo queime Toda e qualquer enfermidade Toda e qualquer mal E abençoa também, Jesus, esta água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto